Foi! Aí nesse caso... Não, quem me ensinou a mudar o lugar de armazenamento foi uma jovem que eu tava dando aula. Então é sério. Aí nesse caso, né, só não deixa a perna treinar também. Aí nesse caso, em relação a isso, né, o... O que eu tô querendo dizer? Que a inimizade é um negócio assim, que acontece num contexto. E o teu inimigo, ele não é necessariamente teu inimigo. Ele seria inimigo de uma outra pessoa que talvez tivesse que você tem, fosse quem você é, fizesse o que você faz. Entende? E aí, ou seja, essa pessoa precisa ser amada. Talvez você seja a única pessoa que vai ter misericórdia dela. Talvez você seja a única pessoa que esteja disposta a entendê-la, porque ninguém mais tem. Quem quer trabalhar com gente ruim? Quem quer... quem quer trabalhar com gente ruim? Quem quer ter gente ruim na família? Às vezes tem uns parentes que é cabelo. Então você como cristão, de repente, sabe, vai ser aquela pessoa, né, que vai fazer alguma coisa, né, pra ajudar aquela pessoa a sair daquela realidade. E como? Sendo um pequeno cristão na verdadeira. Então, tem pra perceber? Tem aquela pessoa que nos faz mal, e tem aquela que nos faz mal. E tem aquela que nos faz mal, delineadamente. E aí é o seguinte, só quem é infeliz, quer a infelicidade dos outros. Quem tá feliz, tá curtindo o seu banho de piscina, seja a piscina Stone, né, seja de repente, né, a caixa d'água, tá entendendo? Tá lá na Eternite. Quem tá feliz, tá fazendo aquele churrasquinho com asa de frango. Quem tá feliz, tá postando foto no Facebook, na picada dos outros. Mostra, posso dar uma foto aqui pra esse lugar? Quem tá feliz, tá feliz. Não tem tempo pra ficar, ruminando coisa da vida dos outros. Não tem tempo pra ficar, ah, porque fulano vai me pagar. Mas não tem isso, porque a pessoa tá feliz. Agora, quem tá infeliz, tudo é ruim. E sempre tem um culpado. Então, toda vez que você perceber que sempre é o mesmo culpado pra tudo que acontece no Brasil e no mundo, você deve ir ao lado. Pense nisso. E nem sempre o problema tá na outra pessoa. Pode estar no seu. O que que tem nessa pessoa que me irrita tanto? O que que tem nessa pessoa que me incomoda tanto? E por que me incomoda? Aí eu começo o altizame. Lembra do corinho? Se você fizer isso, né, você só tem que ir ao ganhão. E aí, você pode fazer o bem com boas motivações. Porque como a gente leu aqui no texto, porque você foi regenerado pra isso. Deus criou você para boas obras. O sapato, ele foi criado pra quê? Calçado. A lâmpada, pra iluminar. E o crente, para as boas obras. Você pode fazer o bem por amor a Deus. Né? E por amor ao próximo. Deus merece. Deus merece. Ah, mas essa pessoa não merece. Lembra do que eu disse? Nunca foi entre você e ela. Sempre foi entre você e Deus. Você fala isso que você não conheceu o meu pai. Resgate o nome do seu pai. Você fala isso que eu não conheci a minha mãe. Resgate o nome da sua mãe. Honre o nome da sua família. Seja você a redenção da sua família. Seja você então. Entende? Ah, mas você fala isso pra você. Não sabe o que eu passei na mão desses irmãos. Tá legal. Mas se o cachorro te morder, você vai morder o cachorro? É, é, é. Você tá rindo, mas tem igreja que eu perguntei. Se a gente falou assim. Eu morro? Tô falando sério? Pô, cada igreja é um universo, gente. E aí nisso, o momento é que você faz o bem com boas motivações. Transformando-se diariamente. Isso que eu tô falando pra você é fácil? Não. Eu faço sempre? Não. Tenho minha recaída? Tenho. Mas aí eu volto lá e consigo contar que eu mesmo quero. Sabe por quê? Porque eu não posso entristecer aquele que restaurou a minha vida e alegrar aquele que quer destruir a minha vida. Infelizmente tem crente que não acordou pra isso. Ele alegra o diabo que quer destruí-lo, que quer destruir as pessoas que ele ama, que quer destruí-lo e que quer crer. E ele entristece a Deus, que quer edificá-lo, que quer edificar as pessoas que ele ama e que quer edificar a igreja dele. Então, assim como nós crescemos naturalmente, precisamos crescer espiritualmente. Assim como amadurecemos naturalmente, precisamos amadurecer espiritualmente. Ou seja, crescer, quem faz atividade física sabe disso. A barriga diminui, a musculatura aumenta. Por quê? Você queima a gordura e aumenta a massa magra. E aí, aquele camarada que vai uma vez na semana, né, e fica lá 20 minutos, e nesses 20 minutos, metade fica no WhatsApp, ele pode ficar lá 10 anos. mas ele não vai ter o mesmo resultado com um cara que vai só há 3 anos, mas vai 6 dias, tá entendendo? Malha uma hora direto, não leva nem celular pra malhar focado. Então, existe aquele cara que ele tem mil anos de igreja, mas é mil anos sem qualidade, sem investimento. Tem aquele camarada que tem pouco tempo, mas pede conselho, pede orientação, confessa pecado, busca orientação pastoral, respeita aquele que chegou primeiro. Tudo bem que eu tenho mais ideias, mas o irmão é crente há 10 anos, como é que ele fez pra você? Tudo bem que ele dá uma referência perfeita, mas vamos tentar pegar os pontos positivos e aprender com ele? Porque o cara que tem problema sexual, quer dizer que ele tem problema financeiro. O que tem problema financeiro, quer dizer que ele tem problema moral. Então, você pode sempre tirar o positivo de alguém, em vez de ficar só olhando o negativo de alguém, como se ninguém da igreja prestasse, só eu prestasse. Então, é assim, mas isso é uma decisão sua, por quê? É, amadurecer, é uma questão de decisão. Onde você quer focar? Pra onde você tá indo? Onde você quer chegar? Por exemplo, eu postei essa semana no meu Facebook, né, sobre, é, você já parou pra pensar, é, pra onde você tá indo? Qual é a sua rota? Você está, é, recalculando sua rota? Ou você tá indo pra onde você não quer? Quem vai ser você daqui a mais ou menos 20 anos? Já parou pra pensar nisso? Aí, a gente falou assim, é Deus que vai me guiar, eu tô na mão de Deus, eu tô no não sei o que lá, desculpa, Deus colocou responsabilidade na sua cabeça, e vai pedir contas a você, que você tem decisões apoiadas. Quem você quer ser amanhã? Eu te digo agora, você vai ser o resultado dos seus relacionamentos, você vai ser o resultado das coisas que você vê na internet, você vai ser o resultado das coisas que você conversa, você vai ser o resultado dos filmes, dos livros que você lê, você vai ser o resultado do tipo de crente com quem você anda, você vai ser o resultado do cara que te pastoreia, você vai ser o resultado das pessoas que te irmãem em si, você vai ser o resultado das coisas que você estudou, você vai ser o resultado do investimento que você fala no seu tempo, e você vai ser o resultado de nada disso que eu falei, que talvez você possa ter deixado pra lá, porque você sofre muito, tá cansado, não sei o que, é preto, não cresceu com pai nenhum, sei lá, e vamos delegar, vamos delegar a responsabilidade, vamos pegar o caminho da vitimização, mas agora, eu entendo o seguinte, né, os seus passos, desejos e destino, eu quero chegar lá, pra chegar lá, eu tenho que andar pra lá, se eu andar pra lá, eu não chego lá, e isso não tem ver com Deus, tem ver comigo, por isso que ele vai pedir contos, a Bíblia fala, não desengane, Deus nos honra, tudo que o homem se ganha, isso também tem falado, né, e aí, é importante pensar que é o seguinte, você planta, quem quer colher morango, tem que plantar o que? Vocês são inteligentes, não tem gente que quer plantar a obrinha, e quer colher morango, e eu disse até na igreja, essa quinta-feira, meu irmão, você não vai colher o que você quer, você vai colher o que você planta, e não adianta vir com o tararamá, com o santo que você quer lá, não adianta vir com o sopro, não adianta vir com nada, sabe por quê? Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com se você, se você não cumprir, se você não, quem trabalha com mágica, é outra divindade aí, entendeu? Não é a divindade, é a da Bíblia, tá entendendo? É a outra, e aí nesse caso, desculpa falar de divindade, mas hoje em dia tem que cuidar, tá acabando, né, então, vai que de repente, e aí, em relação a isso, precisamos amadurecer espiritualmente, mas lembra mais fudinho, você não vai ser, né, você não vai ter o ventre definido, os ombros definidos, você não vai ter as coxas definidas, não, nós fudimos, tá gente, gente, agora na academia, querendo um corpinho do verão, agora, já tu me fez vermelho, rapaz, quer ter esse corpinho do verão, entra na fila de 5, 6, 7 anos atrás, que eu não amo muito, ah, então tá bom, então toma o fevereiro, e vai dar bom frango de granja, beleza, tá dando pra entender? Beleza, contigo o tempo, então é importante, a gente, a gente observar, que assim, é um dia do curto ou outro, um passo de cada vez, degrau após degrau, e logo, logo, chegaremos lá, se você observar, prosperidade e miséria, é de pouquinho em pouquinho, saúde e doença, é de pouquinho em pouquinho, hoje, hoje eu sempre dou na lombar, eu lembro como se fosse, ontem minha mãe, Robertão da postura, meu pai, Robertão da postura, Robertão da postura, agora é a lombar que fala assim pra mim, Robertão da postura, aí eu vou ter o certo, é você sentar em cima do comum, né, mas tem gente que, senta assim, e aí nesse caso, ou então, os que sentam, sentam assim, aí, vai chegar uma hora, com 20 anos, beleza, mas veio os 30, deu uma lutada, vioenda, e aí, 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 né, aí, a jovem, eu vou ter 5 anos, aí tem que ficar olhando assim, entendeu, dói aqui, dói lá, entende, Robertão, tem que fazer, levar mais esse peso aqui, mas e a lesão, professor, entendeu, fisioterapia, entende, então o que acontece, é importante, a gente ter o que, um passo de cada vez, um passo de cada vez, sabe, tenta, ah, eu quero ler a biblioteca, começa a ler um capítulo no dia, só isso, não lê nada, não está tudo com isso, olha, pelo menos dois minutos, só isso, se alguém me perguntar, vou ficar com pergunte de responder, não, não lê nada, dois minutos, você está tudo pra caramba, traz dois reais de oferta, que isso, pastor, isso é uma vergonha, não traz nada, traz dois reais, começa devagarzinho, está entendendo, o problema é que a gente assim, ou a gente não faz nada, quer fazer tudo, que desanima, pequeno exemplo, os meninos, de vinte e poucos anos, bora o Julião, bota mais carga aí, porque meu nome é Roberto, não é difícil, ali estamos Julião, bota mais carga aí Julião, falei, o meu projeto, é chegar aos oitenta anos, andando e falando, agora eu só até falo, falando, não chega, andando a gente não sabe, e aí o que acontece, por quê? Eu não estou preocupado, em agora, ficar com o corpo espiritual, nada disso, eu estou preocupado, em ter um corpo resistente, eu tenho um filho de um ano, e oito meses, nas minhas bodas de prata, para ter um virradinho, entrando de gravado na igreja, está dando para entender, quando ele for adolescente, eu estou velho, eu não sei se dá para perceber, eu tenho que ter saúde, para ver o meu filho, e assim, eu por exemplo, eu faço uma situação dessa, como é que eu vou fazer, cuidando do meu corpo, porque eu vivo através do corpo, eu estou falando com você, através do corpo, eu estou segurando o microfone, através do corpo, eu vim para cá, através do corpo, ou eu sou um gaspazinho, que vem voando para cá, vai embora para lá, não, daqui eu estou indo em uma uva, lá em Santa Cruz, para visitar uma ovelha, se eu não tivesse saúde, eu não teria como ir, então eu preciso cuidar do meu corpo, a Bíblia fala que é para quê? para você cuidar, a Bíblia diz que o exercício físico, para pouco, é proveitoso, com barato a piedade, não quer dizer que o exercício físico, não é proveitoso, você precisa fortalecer os ossos, você precisa fortalecer o músculo, até porque por um tempo, a gente vai perdendo densidade, e aí é aquela coisa que a gente fica mais fraca, mais lento, mais isso, mais aquilo ou outro, e a gente tem que matar o galo, antes dele cantar, assim também na vida espiritual, hoje, a gente pode pregar aqui, sabe lá se um dia vai ser clínico, que a Bíblia não gera, você não sabe, aí a Europa, lá, como é que a Europa está? Eu penso no protestantismo, olha como é que alguns países da África, do Oriente Médio estão, um dia teve igreja lá, olha como é que está hoje, entende como é o negócio? Outro dia a gente podia pegar no trem, hoje não pode mais, está tudo bem, então é importante, a gente ter isso em mente, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar, o dia a noite está chegando, para a gente parar aqui, então, que você pare para pensar, no que pode ser chamado de bondade, e, que bondade você vai fazer hoje, eu pergunto seu irmão, que bondade você vai fazer hoje? é, não sei o que pode começar, vai fazer uma bochinha, eu pergunto, aí, a igreja pode viver isso, não é? Então, é que todas as coisas bochas que você faz, são ovelhas, ou não, ou não, e do que a gente parar de pensar, que a gente parar de fazer isso, e, como eu disse, é uma coisa de cada vez, cada coisa do seu lugar, integral, integral, como dizem, o meu, o meu, o meu, grão em grão, a garinha faz o que? a garinha faz o que? exatamente, é, por exemplo, se você pensar, né, quanto que você toma de Coca-Cola, faz a conta durante a semana, durante o mês, quanto você compra de doce, faz a conta durante a semana, durante o mês, durante o ano, falei só disso, só para você ter uma ideia, quantos minutos você passa no WhatsApp, quantos minutos você passa no Facebook por dia, ou seja, é de pouco em pouco, que a gente chega lá, amém, que que a gente nos abençoe, gente, bom demais, gostei de ficar com vocês, compre o meu livro, tá bom, porque, acabou o rei, 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 ajude o meu ministério, tá bom, enquanto impor a palavra do Senhor, o pergunte o meu, palavras, do rei, eu vou ficar com o rei, eu vou ficar com o rei, a reputação, a reputação, vai ficar muito louca, como já é mesmo, né, para nós, conservarmos, esse ministério, não é só a questão do meu livro, é a conservação do ministério, também do nosso pastor, para que ele possa ter recurso, né, eu que estou aí com o livro, que vai ser lançado, tem cinco anos, então ele não conseguiu, que é uma nota, então, vamos te ajudar, o irmão vai poder pegar comigo, pagar o capital do mês, tá bom, ninguém, ninguém vai mandar, é, não é, eu não vou deixar você avisar, em pegar com os irmãos e enviar, opa, já estou sonhando com o dinheiro, no meu bolso, então, você tem, tá bom, irmãos, boa tarde, galera, nós vamos lá, eu vou aparecer, ah sim, você vai com a inteligência, ou, mas, eu gostaria de convidar, algumas pessoas que estão na casa, por favor, nós tiramos, né, uma foto, bem médica também, temos aqui hoje, cinco demais, com todas as nossas lições, a área maravilhinha de mesmo, pode vir aqui atrás de conversão, por favor? Campeão, vê se está enquadrando, tá? Ele vai, gente, eu me enxerguei, dia que deu jovem, olhando, ele está dando um ativo, obrigado, é, eu quero convidar, na semana, de mandar, Obrigado.